Pensei Pensei, pois ele fez o bem e não teve ninguém para defender o Mestre Senhor Analisei Todo o seu sofrimento e não teve o momento que ele murmurou Este é Jesus o Senhor, que na cruz mostrou seu amor Que salvou a humanidade, que deixou a paidade do mundo de horror Lembrarei Que só ele que salva e que livra a minha alma do feita amor Louvarei O seu nome eterno que livra o inferno e nossa vida nos enche de amor Orarei Para a alma cansada que desconsolada deseja perdão Venha conhecer a Jesus, que é o caminho, a verdade e a luz Bem quanto é tempo, pois este é o momento da salvação